E aí família, tudo verde com vocês? Verde né? Porque teremos um restinho de semana tranquilo depois da vitória maravilhosa do Palmeiras em cima do São Paulo e já foi definido o próximo adversário da Libertadores, o próximo adversário do Verdão, então fiquem comigo que a gente tem muita coisa pra falar queria pedir o seu apoio aqui nesse vídeo deixando o like, se inscrevendo aqui no canal e ativando o sino de notificação também gente, estamos perto de bater 150 mil inscritos aqui no Youtube, eu quero pedir pra você que tá me assistindo mandar esse vídeo aí pra um amigo palmeirense que não conhece o canal, vamos fazer essa campanha pra gente bater 150 mil inscritos e assim que eu bater essa marca eu vou sortear uma camisa do Verdão aqui no canal pra vocês, belezinha? Então me ajuda aí, manda aí pra um amigo, belezinha? E vamos lá, tem muita coisa pra gente falar aqui a gente vai falar do adversário do Palmeiras aí na Libertadores né, que é o Atlético que venceu ontem o River por 3x0 e gente, eu ainda tô roca, muito roca, diga-se de passagem né, resultado aqui do Palmeiras e São Paulo mas eu queria trazer uma informação importante aqui pra vocês tá, no meio do jogo da semifinal entre Palmeiras e Atlético o Palmeiras vai pegar o Corinthians, vai ter derby durante a semana e provavelmente não vai ser adiado vocês lembram que contra o Grêmio aconteceu esse mesmo feito né, o Palmeiras ia pegar o Grêmio na final e teve o Corinthians ali no meio pra complicar a nossa vida, complicar assim né, porque é clássico, a gente sempre quer vencer mas é bom que o Palmeiras já vem naquela pegada, naquela concentração, sabendo que precisa vencer o Corinthians e sabendo que precisa vencer o Atlético né, eu não acho péssimo porque se o Palmeiras quiser usar um time alternativo pra enfrentar o Corinthians tá ok, o Corinthians hoje não vive o seu melhor momento né e talvez até mesmo com um time alternativo o Palmeiras tem chance sim de vencer o Corinthians tranquilamente né, vamos aguardar pra ver agora sobre Palmeiras e Atlético gente, bom, é inacreditável né, parece que nem precisa ter o jogo da semifinal tá bom todo mundo já está dando como certo Flamengo e Atlético Mineiro na final tá, todo mundo dizendo que o Palmeiras não tem qualidade pra passar pelo Atlético, que vai ser um baile e não sou eu que estou inventando não tá, jornalistas e vários jornalistas eu ia tirar o print e colocar tudo aqui pra vocês, mas vou poupar o meu tempo né, vocês já devem ter visto, já devem ter chego aí em grupo de WhatsApp a imprensa toda dando como favorito o Atlético Mineiro você acha que eu acho ruim? Imagina, prefiro dessa forma todas as vezes colocam o Palmeiras como favorito, parece que o Palmeiras sente né eu prefiro dessa forma pro time do Palmeiras entender que ele precisa mostrar que sim nós podemos vencer o Atlético 11 contra 11, sem ajuda né, a gente pode vencer sim o Atlético, por que não? eu não estou aqui pra desmerecer o Atlético, o Atlético tem um grande time, falei isso e falo várias vezes eles montaram um elenco forte, assim como o elenco do Flamengo, mas não podemos desmerecer o atual campeão da Libertadores que é o Palmeiras, que mostrou que pode jogar muito, que foi assim contra o São Paulo se o Palmeiras jogar essa bola que jogou contra o São Paulo, se o Abel entender como é jogar contra o Atlético o Palmeiras pode vencer e o Abel dar um nó no Cuca né, o Palmeiras pode vencer sim o Atlético eu sei que eu vi torcedor do Palmeiras inclusive já também não acreditando, desacreditando né que o Palmeiras possa vencer o Atlético, do torcedor do Palmeiras eu não fico chateado porque eu sei que o torcedor né, a gente tem aquele friozinho na barriga, aquele medo a gente tava sim contra o São Paulo, mas eu sei que o torcedor tem esse medo o torcedor reclama, fala que o Atlético tá bem mais forte, o torcedor do Palmeiras mas a gente no final, a gente vai torcer muito né, a gente vai mandar as energias positivas e basta o elenco do Palmeiras entender que eles precisam mais do que tudo passar pra essa final e quem sabe não venha Zebra, estão dizendo que vai dar Flamengo e Atlético porque não pode dar Fluminense e Palmeiras na final, hein? vamos aguardar, o futebol é assim, não sei se vocês lembram mas em 96 o Palmeiras com aquele timaço perdeu com o Guarani né, então assim, o futebol é uma caixinha de surpresas quem sabe o Palmeiras seja essa surpresa, porque o Palmeiras pode sim jogar no futebol bacana o Palmeiras pode sim ser superior ao Atlético, são dois jogos, são dois jogos e eu acredito no verdão deixe seus comentários aqui, até o dia, se não me engano é dia 22 do mês que vem vai ter, ixi, vai ter muita água pra rolar ainda vai ter muita fala de jornalistas desmerecendo o verdão principalmente se o Palmeiras não conseguir manter um nível legal no campeonato brasileiro vamos torcer pra que o Palmeiras jogue da forma que jogou contra o São Paulo e que sim consiga manter esse nível de futebol, que se o Palmeiras mantém esse nível o Palmeiras vence o adversário forte e o adversário fraco né o Palmeiras consiga até mesmo subir no campeonato brasileiro novamente e ganhar um pouco mais de moral mas eu acho que só esses 3x0 em cima do São Paulo já foi suficiente aí pra gente respirar né e ter um pouquinho de paz, domingo o Palmeiras tem jogo 11h da manhã e vamos torcer pra que vença família, eu quero saber sua opinião, o que você achou desse próximo adversário do Palmeiras a gente já imaginava que o Atlético passaria, eu até pensei que o River poderia surpreender o Atlético mas o River não está nos seus melhores momentos deixe seu comentário, tamo junto, volto com mais informações do Palmeiras se tiver mais tarde até mais e avante, palestra!